Muito bem-vindo! Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sino, rapaziada Vamos no solo, já tô no solo Linkage O que que foi isso aqui, liberó? Série lenda dos jogos Metal Gear Metal Gear Cadê? Ele tem Metal Gear aqui? Uma espinha do Metal Gear? Não, tem, tem Halo Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear, Cadê? É esse cara aqui Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear Salve Juninho! Bora jogar, Juninho Seja muito bem-vindo ao canal, cara Boa tarde Como é que vai você? Seja muito obrigado pelo like Mano, não tem... Eu não faço live todos os dias Mas eu sempre tô fazendo Porque eu trabalho, né? Aí não tem condições de fazer todos os dias Fala, Alex Seja bem-vindo E aí, mano? Como é que tá? Rapaz, se eu faço academia Não é um treino jiu-jitsu, cara E aí, gente Tô Tchau 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 Ah, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Ah, 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 beleza, mano. Beleza. Os caras estão tretando ali embaixo. Não tenho visão dos caras. Nem munição pra longe. Cadê o cara? Vai em cima? É um cara de... Puta que pariu. Eita, que tiro ruim esse desse cara. Tá doido? O cara atirou pra ali. O cara tava aqui. Eu não sei pra onde ele tava atirando. Mas tinha outro cara aqui. Marcou. Basta ele. Toma aqui pra terra. E tiro. Errei dois, mas acertei o terceiro. A sniper é boa, mas sem mira, meu irmão. Vale nada, não. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Galera, eu não gosto de pegar o medalhão por um motivo. Marca a minha localização. Não faço questão de pegar, rapaziada. Não faço questão de pegar. Não faço questão de pegar. Olha ele. Isso era bote Muito bote Esse fora daqui não quer atacar com esses caras, não Essa arma aqui é muito boa O cara ficar parado na frente é queda Não, acho que a gente vê aqui, olha, a arma tá bem perto Mas está Não, não, não Não, não, não Não, não, não Olha o carro lá em cima Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mentira, que essa bala não pegou Ah, mentira, mano Mano, não, 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 não Mano do céu Vai pegar o jump lá e vai subir É isso Não, 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 não Ah, vai o cara. Peguei no jump. 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 Peguei no jump.